Uma pergunta que adora cair em provas das carreiras policiais é sobre a chamada territorialidade temperada para fins de aplicação da lei penal brasileira no espaço. Como é, professor, territorialidade temperada para fins de aplicação da lei penal brasileira no espaço? E isso existe, macho velho? Claro que existe e, embora o nome pareça ser difícil, o conceito é bem facinho. Simbora aprender aqui direito penal sem dor através de exemplos. O que é que essa teoria da territorialidade temperada nos diz? Ela nos diz, basicamente, que a lei penal aplicável dentro do território brasileiro será a nossa, independentemente da nacionalidade de quem cometer crimes. Ou, em outras palavras, na hora que uma criatura coloca os pés dentro do território brasileiro, ela passa a estar sujeita à nossa lei penal. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Suponha que um norte-americano, um cara que tem nacionalidade dos Estados Unidos, ele venha passar férias aqui no Brasil. Ele venha passar férias em São Paulo. Eu vou curtir São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Ele desembarca no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O americano, na hora que ele desembarca no Brasil, ele já está sujeito à nossa lei penal. Suponha ainda que, quando ele está lá na área de espera do táxi, ele já saiu do aeroporto, está ali aguardando o táxi, ele começa a discutir com um mexicano. Chega o táxi, o mexicano diz que é dele, o norte-americano diz que é dele, começa aquela confusão e o norte-americano dá um murro na cara do mexicano em plena área de táxi do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Qual é a lei penal aplicável? É a dos Estados Unidos? É a do México? Nenhuma das duas. A lei penal aplicável é a brasileira. As condutas que sejam praticadas dentro do território brasileiro estão sujeitos à nossa lei penal. Princípio da territorialidade temperada. Lembrando que correspondem ao território brasileiro, além da nossa área continental, essa parte continental onde nós estamos, também as ilhas oceânicas, Atol das Rocas, Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz, Penedos de São Pedro e São Paulo, as ilhas fluviomarítimas, que são aquelas ilhas banhadas pelo rio de um lado e pelo mar do outro, as ilhas lacustres e fluviais, que são as ilhas que estão dentro de lagos e de rios no território brasileiro, o mar territorial, que é uma faixa de 12 milhas marítimas, contadas da pré-mar, contadas do litoral e o nosso espaço aéreo. Tudo o que acontecer dentro destas áreas físicas, área continental, mar territorial, ilhas oceânicas, fluviais, lacustres, fluviomarítimas, espaço aéreo brasileiro, está, na regra geral, submetida à nossa lei penal. Pegaram o bisu? Música 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 Música